eis aí o flagra do dia essa nissan inteligente móvel frontier esse é o flagra do dia galera sabe qual o valor dessa belezura aí 250 mil reais a frente desse carro vamos preservar a placa aqui detalhes que chamam a atenção aqui a roda o farol os faróis frontais esse retrovisor tem câmera no retrovisor segundo a vendedora agora que me chamou muita atenção galera foi isso aí ó 4x4 é isso aí deixe seu comentário se inscreva no canal debate sobre rodas aqui pensei com a gerente da loja ela permitiu filmar a placa então não tem problema é uma sequência maior para vocês conhecerem um pouco melhor o carro 250 mil galera vou invadir aqui tá não tranquilo filmar aqui automática é a primeira versão com teto solar essa? não primeira versão com teto solar aqui gente olha o teto solar uma série de vantagens ali maravilhoso um carro desse sim um creio um Tchau.